Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo de novo te trazer atualizações sobre negociações do Colorado. Você sabe, janela aberta é exatamente assim. Nós vamos aí todo esse mês e mais alguns dias de agosto dando pequenas atualizações, upgrades do que está acontecendo. É bem normal nesse período. Mas você também já sabe que esses e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha. É maior 18? Tem juízo na cabeça? Sabe que é pra brincar, pra se divertir? Se tu quiser a tua primeira aposta, pode ser por minha conta sem nenhum investimento. Faz o seguinte, me chama no meu Facebook, me chama na DM do Instagram que eu vou te mandar uma bonificação. A primeira brincadeira lá com a galera do Aposta vai ser por minha conta. Gente, vamos lá. O Internacional teve uma notícia nas últimas horas que não é tão interessante assim. Todo mundo sabe que o Bruno Henrique, 33 anos, não é o atacante do Flamengo, é o volante das Palmeiras e Corinthians que estava no Al-Itirad da Arábia Saudita jogando com o Marcelo Groi, Romarim, toda aquela turma lá, está no radar do Internacional. Ele é até uma indicação do Mano Menezes. O Mano treinou o Bruno Henrique tanto no Palmeiras quanto no Corinthians aqui no futebol brasileiro. E é um jogador que pode ali fazer a função do Johnny, que a direção precisa vender. O Inter vai ter que vender o Johnny. E o presidente já deixou claro que ele quer antecipar uma contratação para depois poder vender tranquilo. E o Baralhas não deu certo. Por isso, eles querem alguém para aquela função. Dito isto, o Bruno Henrique estava encaminhado. Cruzeiro tinha sondado ele, o Inter fez proposta e aí estava na frente. Só que ele não assinou e agora, nas últimas horas, a informação que recebemos é que o Santos fez uma proposta oficial por ele. Fez aí, nas últimas, entre esta segunda e terça-feira, chegou um documento na mesa do jogador e o staff dele está dizendo olha, a proposta é bacana, é interessante e ele está analisando. Não sabe se vem para o Beira Rio ou se vai para a Vila Belmiro. Coincidência ou não, o Internacional foi atrás de um novo nome agora, recentemente. Entrou em contato com o staff de Diego Pituca. 30 para 31 anos, ele faz 31 anos agora, dia 15 de julho. Ou seja, dois, três dias mais para frente. Diego Pituca e Santos, que joga já há algum tempo no Caxiwa Antlers do Japão. O Inter já tinha tentado esse jogador anteriormente. Aí, no ano passado, na virada para esse ano, fez proposta, coisa de 2 milhões de dólares. Os japoneses não quiseram saber de negócio. Mas agora tem um diferencial. O contrato dele está entrando na reta final, já está na reta final. Estão nos últimos seis meses. E ele já avisou os japoneses que não vai renovar o contrato. Então, agora, começou uma corrida de clubes e outros clubes brasileiros também entraram em contato, querendo assinar um pré-contrato com ele, para assinar o vínculo com o jogador e dizer para os japoneses, olha, ou vocês liberam antecipado, ou vocês vão perder o cara de graça, não vai ter nada para ninguém. Podemos fazer? Podemos falar, tratar sobre o negócio? É isso que o Internacional está tentando fazer neste momento. Como o Bruno Henrique se enrolou, o Inter foi olhar a situação do Diego Pituca. E quer tentar chegar primeiro a um acordo com o jogador, que é o fundamental, para depois, falando com o jogador e dando ok com o atleta e o empresário dele, o Internacional vai aí no segundo passo, no segundo movimento, que é falar com o Cachiu Antlas. Eu preciso te informar que, recentemente, alguns clubes brasileiros foram e voltaram, ouvirão do Cachiu as 4 milhões de dólares, 19 milhões e meio de reais aproximadamente, uns 20 milhões, porque a multa dele tinha que ser paga, inclusive, à vista, esse valor. É a maneira que os japoneses têm de dizer, cara, o cara é meu titular, era até peça importante, estava sendo capitão recentemente. A gente já vai acabar o contrato mesmo, eu não vou liberar ele de graça ou liberar, sabe, por uma merreca. Então, eles preferem usar o jogador, porque japonês normalmente tem dinheiro. Esta é a tendência e esta é a maior possibilidade. Mas eu não posso vir aqui e não te falar. O Internacional encontrou alguma dificuldade com o Bruno Henrique e justamente nesse dia que está com a dificuldade foi no Pituca. Vai tentar mais uma vez. Se vai conseguir ou não, eu não sei. Eu não consigo confirmar essa situação, esse detalhe todo. Mas sim, o Inter está tentando a contratação de Diego Pituca como alternativa para o Bruno Henrique. Aí, pode acontecer o seguinte, Bruno Henrique escolhe o Beira-Rio, dá um pause lá no Pituca e diz assim, cara, muito obrigado, vou seguir aqui com esse cara. Enfeiou, o cara foi de fato para o Santos? Dá um reforço no Pituca. São as duas possibilidades, porque, insisto, o Inter quer vender o Johnny, o Baralhas não deu certo, não deu a resposta que se imaginava e esse é meio que o plano no estádio Beira-Rio. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.